T-T-T-T Eu tô happy, tô happy, eu rei com você aqui Eu tô inside, feel inside, volta logo pra mim Eu tô happy, tô inside, eu rei com você aqui Fica inside, fica inside, volta logo pra mim Eu sou merda, meu caralho, nunca vou te ter de novo Eu sou lixo, meu caralho, já perdi de novo Sei que tem por aí alguém bem melhor Que vai te fazer bem feliz, cê vai ver Me desculpa, eu ser bom pra você Não queria ser assim, fugir, ainda não te esqueci Ela que vai, de longe, tá? Tô sonhando acordado, pega rosa, desculpa Eu tô happy, tô happy, eu rei com você aqui Fica inside, feel inside, volta logo pra mim Eu tô happy, tô happy, eu rei com você aqui Fica inside, feel inside, volta logo pra mim Vou crescer, tô ligado, logo pra mim Vai vier, vai você, vai nos mim, tá nos mil, tem Deixa pra mim, não pá, esperamos Sem ligar, mas não pá, eu já sei Ela que te quer Minha blusa é rosa, tu é minadão Ela é meio foda, ela quer agora Vou dar tapa nela, vou fuder com ela Vou dar beijo nela, vou cantar com ela É mentira, mano, eu sou muito lixo Ela sabe disso, nunca vai fazer com mim Oh, shit, Joseph, on the beat Ela é meio foda, ela é meio foda, ela é meio foda Tchau, tchau, tchau E aí Obrigado.